Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A temática que nos traz hoje, e no fim de já quase o debate, é bastante evidente, que a legislação sobre fundações tem sido objeto de sucessivas melhorias ao longo dos anos, precisamente indo ao encontro também das preocupações que voltam a estar refletidas nesta iniciativa, nesta proposta de lei que o Governo apresenta. Vários elementos de melhoria, de aprofundamento da qualidade do quadro legislativo, sem nunca deixar de reconhecer que é de facto necessário preservar aqueles que reconhecem e utilizam a estrutura fundacional para a realização de fins altruístas, daqueles casos que efetivamente devem merecer a maior atenção, a maior fiscalização e o maior controle da parte das autoridades públicas, que a reconhecem num primeiro momento e que depois acompanham a sua vida. Este processo, como é notório, como foi dado nota disso na exposição de motivos, contou com os contributos do setor, cujo papel de resto continuará a ser fundamental na fase de especialidade, precisamente para melhorar aspectos que eventualmente possam precisar de alguma densificação adicional, e foram referidos vários e já lá iria, mas acima de tudo sublinhava os quatro elementos que me parecem ser fundamentais de realçar, aliás cinco, neste aspecto. Um primeiro aspecto relativamente à transparência reforçada que aqui se produz e é uma transparência que tem de facto sede na lei quadro, mas que também foi tendo noutros locais ao nível da evolução de outros instrumentos de controle e acompanhamento normativo no plano administrativo. A lei de acesso aos documentos, por exemplo, foi garantindo também que quando estamos perante situações em que estamos perante uma posição dominante, ou em que estamos perante financiamento dominante da entidade pública, isso toca como toque de midas naquela fundação e põe-na no perímetro da transparência administrativa. Aspectos relativos ao rigor da gestão, um segundo aspecto bastante importante, podendo ser discutivas no promenor, seguramente todos compreendemos porquê a necessidade do estabelecimento de limites à realização de despesa, onde haver critérios mais seguros para a alienação de bens, para garantir precisamente que o objetivo que inicialmente preside a intenção instituidora de uma fundação não é pervertida ao longo dos anos ao nível da sua gestão e que até, de alguma maneira, se preserva o intuito inicial de quem criou, de quem alocou um património para a realização daqueles fins. Um terceiro aspecto relativo à fiscalização, tudo isto que aqui discutimos, tudo aquilo que analisamos seria desprovido de capacidade de alteração, se não houvesse efetivamente uma robustez na esfera pública para poder exercer as atividades fiscalizadoras e também, um quarto aspecto, a clarificação de aspectos deste regime, nomeadamente, e depois terei a oportunidade de regressar a isso, quanto à natureza das instituições, à forma da instituição, especialmente à matéria da alteração superveniente que se pode verificar da natureza jurídica de uma entidade que, por força, por exemplo, do desaparecimento da posição pública dominante, acaba por também mudar a natureza jurídica e isso não poder deixar de ter consequências. Finalmente, o plano sancionatório parece-nos relevante. Isto é, percebemos que, em algumas circunstâncias, possa não ser a mais decisiva, ou seja, que esta disposição contra a Ordem Nacional não seja a mais decisiva de todas, mas os outros usos abusivos das estruturas fundacionais já são sancionados por outra via. São sancionadas penalmente, são sancionadas por via fiscal, o que faltava, efetivamente, era este aspecto da utilização abusiva da designação, porque essa é que pode ludibriar e induzir em erro. E aqui, Sr. Deputado Cancela Moura, eu percebo o ponto da estranheza do elemento da pessoa singular, mas, de facto, podemos encontrar vários artistas que, sendo pessoas singulares, artista no sentido não cultural, mas artista no sentido de quem desenvolve formas de intervenção que não são conformes ao direito, podemos encontrar várias pessoas que, individualmente, singularmente, se apropriam e fazem de conta que são fundações e, portanto, naturalmente, este enquadramento faz algum sentido também nesses casos. E, portanto, complementando isto com a alteração recente que aqui aprovámos e que entrou em vigor do Estatuto de Utilidade Pública, consegue-se uma quadratura do círculo em aspectos muito importantes do acompanhamento desta matéria. Dito-se tudo isto, obviamente, que os aspectos frisados pelos Srs. Deputados quanto às cautelas a ter na construção deste regime jurídico devem ser tidas em conta. Os riscos de fuga para o direito privado, que, apesar de muito mitigado, continua a existir, mas recordo, foi extraordinariamente mitigado através da legislação sobre transparência administrativa, através da legislação sobre contratação pública, que, quando estamos perante fundações que são também organismos de direito público por força do direito comunitário, estão abrangidos e estão no perímetro das regras da contratação pública. Portanto, a própria fiscalização pelo Tribunal de Contas, que é possível através, indiretamente, do fiscalização que é feita das entidades que alocam verbas ao funcionamento das fundações, portanto, há um canal e há um caminho para fazê-lo, mas, obviamente, temos abertura para poder ponderar melhores formas de transparência e de identificação e, no fundo, de particularização dos casos que merecem esse atendimento adicional e essa preocupação adicional. É um caminho de reforço que tem vários anos, tem vários caminhos e, efetivamente, não se deve confundir, e com isto terminava, não se deve confundir com uma outra dimensão, que é, de facto, na esfera pública, os casos em que se recorre, efetivamente, à natureza fundacional, porque eles existem. Ou seja, há verdadeiramente, na esfera pública, fundações de direito público e, depois, que têm um regime jurídico, definido muitas vezes à peça, mas que é, efetivamente, uma estrutura fundacional. Aquilo que o Sr. Deputado António Filipe referia, com alguma pertinência, são aqueles casos em que, de facto, é enganador. Dou até um exemplo. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia é um instituto público, assumidamente com essa natureza, mas conserva a designação, muito provavelmente, para efeitos de nomenclatura, esse, sim, pode potencialmente induzir em erro. Já o exemplo do Inatel não será tanto assim, porque aí a opção foi, de facto, a de instituição de um regime fundacional. Conhecemos bem esse debate. Aliás, na especialidade, é uma matéria que não temos margem para trabalhá-la, mas estes elementos identificativos são feitos através da pequena sigla que é aposta à identificação de uma entidade pública. E, por muito bizarro que possa parecer, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia IP, e é isso que identifica a sua natureza jurídica. Obviamente, não é isento de fonte de... Vou terminar. Não é isento completamente de fontes de eventual equívoco, mas é um regime que tem vindo a ser melhorado e trabalhado, e também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista há toda a disponibilidade para melhorias em sede de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.